Declaro pra quem tá ao seu lado, Deus, todo poderoso é com você, meu irmão. Mas assim, hoje é dia de portas abertas em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir bem forte, que Ele merece! Aleluia! Aleluia! Que o seu coração esteja disponível ao Espírito Santo. Ele é contigo, meu irmão. Aí na sua casa, aproveita a oportunidade em nome de Jesus. Vamos juntos. Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Confia! Pode confiar. Pode confiar. Lá em cima! Ele é poderoso, é claro. Deus poderoso, o Deus que tudo pode fazer e o controle de tudo está nas mãos desse Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Tudo está, é maravilhoso, é maravilhoso, saber que não é impossível pra Deus. Então não duvida, confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Olha pra quem tá do seu lado e profetiza aí, meu irmão. Porque Ele é contigo, onde você estiver. Ele é abrigo, seu amigo, Deus provedor. Confia! Pode confiar. Quero ouvir! Pode confiar. A igreja! Lar, 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 lar. Quero ouvir! Lar, 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 lar. Lar, 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 lar. Lar, 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 lar. Mais uma vez que Ele é poderoso. Palmas na mão! É assim! Deus poderoso O Deus que tudo pode fazer E o controle de tudo está Nas mãos desse Deus Nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Tudo está É maravilhoso Maravilhoso Saber que não é impossível pra Deus Então não duvida Confia em Deus Confia em Deus Confia em Deus Ele é contigo a luz Onde você estiver Ele é abrigo Seu amigo Deus provedor Pode confiar Posso? Para terminar Mais uma vez Mais uma vez Aleluia Pode aplaudir o bem forte que ele merece Exalte ao Senhor Exalte ele que é digno Digno, 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 digno Aleluia Diga obrigado Jesus Deu Obrigado.